Quando nasce um brasileiro, nasce uma alma livre para escolher no que acreditar. Você tem o direito de manifestar a sua fé, você tem a liberdade de crença e o direito de não crer em nada. Esta escolha é sua. Aos brasileiros, cabe apenas o respeito à sua escolha, porque a liberdade é como a fé, deve ser cultivada e protegida. Você faz isso? Respeite a fé alheia, lute pela paz de cada um, proteja a integridade física e moral de toda e qualquer instituição religiosa. Aceitar a espiritualidade de cada brasileiro é um exercício de cidadania. Respeitar outras religiões é o seu dever. A riqueza do nosso país tem que estar no respeito à toda e qualquer diversidade. Eu sou Arlindo Cruz, sou filho de Xangô, sou filho da Dona Araci, sou filho do samba, mas acima de tudo eu sou filho desse país. Porque quando nasce um brasileiro, independente do que escolheu acreditar, nasce um filho do Brasil.